Vai, chat. Vamos jogar direitinho essa porra aqui, mano. Vamos jogar, fazer essa missãozinha aqui de cima. Por aí que tem o fiozinho? Piu, 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 piu. Foi, desci. Aí, virei pra esquerda. Vamos olhar de nas câmeras aqui. Nofaxo tá lá na navegação. Ninguém na cafeteria e ninguém na segurança, velho. Só eu. Ninguém em cafeteria e ninguém em segurança. Apaguei a luz. Peguei o Toddynho, Toddynho. Mano, foi um lugar muito ruim pra matar o Toddynho, mas tudo bem. Vamos ver. Boa noite, senhores. Achei esse corpo ali na saída da... Não sei o nome. Na saída da... Da elétrica pra esquerda. É, pera. Eu passei ali. É, eu passei ali. Não, eu tava... Eu tava na elétrica, eu vim lá do meio, tava fazendo aquele bagulho de jogar as folhas pra fora, lá em cima, e fiz ali embaixo, no meio também. E eu fui pra elétrica arrumar a luz. Na hora que eu saí da elétrica, eu pesquei esse corpo. Eu passei pela Pandora no storage ali no final. Sim, sim. É que tava escuro. Eu tava indo arrumar a luz, e aí quando voltou a luz, eu fui fazer o do lixo ali embaixo no storage. Tava vindo da cafeteria. Não, mas Pandora, você tava comigo na direita. Comigo e com o Dodora, inclusive. Sim, eu tava fazendo teste ali. Aí sumiu a luz, eu perdi vocês dois de vista, e de repente o Dodora apareceu novo. Sim, eu não ia ser louca de ir ali com vocês, né? Eu fui por cima. O amarelo, o verde, o azul e o preto foram pra direita. O verde e o escuro foi pra direita em seguida. Não, não, eu não... Peraí, direita com o descu... Tu diz o quê? Aonde? Foram com a certa partida. Isso. Você achou qual o ponto? Daí teve essa pane, Eu vi o Dodora e o Pedro. Sim, eu tava fazendo as arminhas, e eu vi o Dodora e o Pedro no mesmo lugar. Peraí, mas vocês acharam com o Dodora também? Não. O que eu achei foi do Dodora. Foi do Dodinho que você achou, né? É, eu achei do Dodora. Então, o Dodora tava pra direita quando morreu. Ah, eu vi o Pedro... Não sei onde, mas tá pra direita. Então, na verdade, agora eu tô aqui. É muito mais fácil de descobrir quem tá na esquerda. Porque eu fui pra esquerda e eu tava sozinho. Aí eu desci, fiz o reator, voltei a abrir a câmera, eu vi todo mundo que o Iki falou. Eu vi a Pandora, acho que na direita, eu vi o Nofax, que foi o primeiro que eu vi entrando na navegação. Então, eu vi umas quatro pessoas lá. Então, na esquerda, tava eu, o Dodinho e mais alguém. O Drizzy tá assumido nas minhas contas. Não, eu tava... Olha, quando a luz apagou, quem foi fazer o negócio da missão de voltar a luz era eu, o Drizzy e, por último, chegou o Pedro. Eu cheguei primeiro pra fazer a luz, quando a luz apagou. Ih, você não viu que a luz apagou? Quando a luz apagou? Não, eu entendi o louco. Não, não, eu entendi o louco. Tanto que quando o Nofax cruzou comigo, eu tava indo, só que daí voltou e aí eu fui fazer o lixo. É, quando eu tava fazendo a luz, chegou o Lips e chegou mais alguém. Eu não vi porque tava escuro. Daí a hora que eu saí também não... Mas de onde vocês vieram? De onde vocês vieram? Eu tava no meio... Eu deixei o... Eu passei, o Dodória tava comigo lá em cima. Ele veio comigo e eu passei pelo Nofax. A única pessoa que tava comigo e com o Dodória era o Nofax na direita. Não, eu vi você também. Mas eu nem sabia que o Dodória tava morto. Ele tava vivo naquela hora, né, Nofax. Até você passar por ele. Eu vou te falar que teve alguém aí que falou nada comigo. Ó, eu fui por cima. Vocês que foram por baixo. Deu bom, chat. Confia, porra. Entendeu? Eu já joguei, já joguei. Não, eu já joguei no pedião. Agora eu vou pra direita. Vamos trocar o lado agora. E aí E aí E aí E aí Resolver essa aqui 9, ok Fudeu, fudeu E que vai ver o corpo do Drizzy, fudeu Bom Eu vi o Patife correndo assim Que? Acontece, acontece Ah, parou, como assim, correndo de corpinho? Ah, tava o corpinho ali e o cara correndo Que corpo? Aonde? Tava no A2 Sério, agora eu vi um outro bagulho também Se for um desses aí For a sua informação O outro é o Nofax que eu vi a Pandora descendo Ali pra parte de baixo, saí da administração Ela veio comigo embaixo, depois eu olhei Pro lado do Nofax Eu não vi Nofax, de que lado você foi, Nofax? De que lado você foi, Nofax? Cara, eu fui pra eles O Nofax é só uma cena ali A gente vai fazer o lixo Aí na hora que tá chegando no lixo, mano Não dava nem pra reportar Não dava nem pra reportar O Nofax não dava O safe pra ganhar inocente É votar no Pacif Se a gente arriscar um voto agora A gente perde Eu prefiro votar no Nofax Foi tipo, o único reati falando que fui eu agora Não, mas aí que tá Você prefere votar no cara que pode fazer a gente perder E quem que o Pedro votou, Pedro? Quem que você votou? Pedro, quem que você votou? Nofax Eu já tô com o suspeito no Nofax Meu Deus, cara Sério, volta no Nofax Tô suspeito no Nofax O dele não Bom Ai, caralho Eu não sei Eu não sei se o Nofax ou se o Lips Nossa, não Olha, pode ser uma jogada do Lips De fazer a gente se matar, cara Então Eu tô vindo pra elétrica Eu tô vindo pra elétrica Você acha que pode ser o Lips? Não, mas eu acho que é você e o Lips Eu e o Lips? Então eu vou votar no Lips Ou você e o Nofax Não tinha o que fazer, não tinha o que fazer O Iki foi em quem me viu Agora é a hora que eu tenho que pensar bem no que eu vou fazer Ó, já vou pra direita Ai, bosta Hum Bom sinal que a gente não perdeu, né? Tem esse detalhe Posso trabalhar? Por que que o Iki puxou? Porque se a gente jogar, a gente perde Não, não Tem que ter Como é que é? Bom, eu vi o Pati correndo do corpo lá É que você não falou nem onde tá o corpo Ah, tá E aí os dois vão agora se juntar pra botar em mim É vocês dois, velho O Lips foi em Eki o Zonofax Se fosse nós dois, já teria perdido, cara Ah, é É, ó Ah, é, né Pera, se ficar um pra cada assassino Ah, pronto, foi eliminado Não faz sentido Mano, Pedro Tem alguma coisa estranha É, tem alguma coisa estranha Hoje a mecânica do jogo Não vai deixar a gente jogar Não, não Tô falando que vai ser estranho os dois O Iki vem Ah, viu o Pati correndo do um corpo Aí ele diz Ah, não Não, o Nofaxo tá aqui Aí os dois pescaram a sua suspeita Juntaram, os dois votaram Ah, o Iki falou que fui eu E votou no Nofaxo Pra ti, fi Ah Você é maluco, irmão O Iki falou que fui eu Só tem nenhuma assassina que é agora Tudo bem E por que que o Iki falou Um de vocês dois tá manipulando Porque o Iki falou que fui eu O Iki falou que fui eu E votou no Nofaxo Pra expulsar o Nofaxo Mano, como é que a gente Porque já tinham votado Eu votei Então, Iki, então você tá sendo manipulado, irmão Se você não tá manipulando Você tá sendo manipulado Você entendeu? Ó O Pati que tava suspeito Desde a primeira kill na esquerda Ah, tá E o Iki tava suspeito do Nofaxo Não, ele eu vi indo pra direita No começo também Ele tava pau a pau com o Nofaxo Só que não é ele Porque senão a gente já teria perdido Então, só que o Nofaxo foi pra um lado E eu fui pro outro Como que, como que você suspeita É porque a gente não achou o outro corpo O Iki me acusou O Iki me acusou E votou no Nofaxo Aí agora os dois juntos Aí o Lipe suspeita de mim E o Iki Detalhe Eu vi o Nofaxo matando a Pandora Tipo, eu vi Tava exatamente do lado E o Iki viu o Pati correndo E aí, Pedro, quem você foi? Não faço ideia de quem você foi Eu voto essa cara Ah, foi em mim Então acabou, pô Então voto não, assim Você também, Pati Ah, vou botar no Iki Que eu acho que foi Ah, ele é que filha da mãe Pati, você se enrola muito, velho Eu tenho muito azar O Iki me viu Eu não tinha o que fazer A hora que o Iki me viu Correndo do campo Eu falei Ai, que ódio Eu contei 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 Eu contei